Tivemos a discussão do print do WhatsApp. Pode juntar print do WhatsApp? Ah, o STF disse que o print do WhatsApp é prova ilegal. Beleza, prova ilegal. A gente pode usar prova ilegal? Pode. Então, tu vai juntar o print do WhatsApp? Vai. Ah, Marlon, é melhor eu fazer uma ata notarial? Não vai resolver. Não vai resolver em relação ao print do WhatsApp. Porque a lógica de você não usar o print do WhatsApp não é porque não teve prova de que você tirou daquele telefone especificamente. É porque ele pode ser alterado unilateralmente. Então, se ele pode ser alterado unilateralmente, se eu posso alterar a minha conversa do WhatsApp apagando as coisas que ali estão, se eu fizer uma ata notarial, vai dar na mesma. Então, não adianta perder tempo fazendo a ata notarial. Dá para fazer porque tem uma prova? Valoriza a sua prova? Deixa isso mais forte? Lá, 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 lá. Pode fazer. Pode fazer. Eu não estou falando que não faz. Não faz. Eu estou falando que dentro da lógica da ata notarial não vai resolver o problema de ser uma prova ilegal e contestável. Então, como que tu vai fazer isso? A ata notarial é bom porque ajuda na questão da cadeia de custódia. Tu vai juntar essa prova tomando cuidado em relação à cadeia de custódia para você não perder aquela prova porque ela vai ser desconsiderada porque a produção de prova dela não chegou nos cuidados necessários para a sua produção. mas você vai juntar, tá? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou americó